Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda nesta terça-feira. Agora, às 11h30, ele recebeu o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Às 12h30, ele coordena mais uma reunião do Conselho de Governo. É o oitavo encontro, essas reuniões são semanais e acontecem desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse em janeiro. Às 5h30, ele tem uma reunião com os senadores Flávio Bolsonaro, Otto Alencar e Harold de Oliveira. E agora a gente fala de um outro assunto. O INSS mudou as regras de prova de vida e de renovação de senhas para os beneficiários. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira. Agora, quem recebe o benefício pelo INSS pode realizar a prova de vida e a renovação de senha por meio do atendimento eletrônico com o uso da biometria ou identificação por funcionário da instituição financeira. Os beneficiários com idade de 60 anos ou mais vão poder solicitar a realização de prova de vida no INSS a partir da mudança. E aqueles com dificuldade de locomoção ou idosos com mais de 80 anos vão poder realizar a prova de vida em casa ou no local informado no requerimento. Todas essas novas regras estão no site do INSS, www.inss.gov.br. Se essa prova de vida não for realizada, o beneficiário pode ficar sem o pagamento até que regularize a situação. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. E você não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. E você não saia daí, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais.